Na tua opinião, quem é o teu próximo? Quem é o meu próximo? Você não sabe? Venha comigo! Queridos amigos, salve Maria! Eu queria saber, afinal de contas, quem é o próximo. Porque eu já ouvi de tudo. Cada um diz, o próximo é o que está pertinho de mim. O próximo é aquele que vive comigo. O próximo é o meu amigo. O próximo é o meu comparsa. O próximo é aquele que é o meu cúmplice. Cuidado! Quem é o próximo, afinal de contas? O Evangelho de hoje vai contar. Naquele tempo, quiseram pôr Jesus à prova. Vejam bem, acompanhem. Naquele tempo, um mestre da lei se levantou e querendo pôr Jesus em dificuldade, perguntou Mestre, o que devo fazer para receber em herança a vida eterna? E Jesus disse O que está escrito na lei? Como lês? Jesus respondeu com a outra pergunta. E ele, então, respondeu a Jesus Na lei está escrito Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração com toda a tua alma com toda a tua força com toda a tua inteligência E é o próximo como a ti mesmo Eles tinham a ideia de que o próximo é o da mesma raça O cúmplice Aquele que estava pertinho Aquele que... Entenderam, né? E nós só quis dar uma grande lição Um próximo não é um cúmplice O próximo não é aquele que está perto O próximo quem é? Preste atenção Jesus disse Tu respondeste corretamente Faze isso e viverás E nosso Senhor continua Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de assaltantes Estes arrancaram-lhe tudo espancaram-no e foram embora Deixando quase morto Por acaso um sacerdote Estava descendo por aquele caminho Quando viu o homem Seguiu adiante Pelo outro lado Viu... O mesmo aconteceu com o Levita Chegou no lugar Viu o homem Seguiu adiante Pelo outro lado Mais um samaritano Que estava viajando Chegou perto dele Viu e sentiu compaixão Aproximou-se Fez curativo Derramou óleo E vinham nas feridas Era o costume daquele tempo Eram dois remédios Que utilizavam E continua E levou depois para uma pensão Colocou no próprio animal Levou para uma pensão Cuidou dele Ainda deixou dinheiro Para pagar adiantado Qualquer despesa E nosso Senhor conclui Na tua opinião Qual dos três Foi o próximo Do homem? O sacerdote? O Levita? Que passaram adiante Não quiseram nem saber? Ou o samaritano Que cuidou dele? Deu remédios Curou das feridas Então alojou numa hospedaria E eles responderam Aquele que usou De misericórdia Para com ele Então o próximo É aquele que usa De misericórdia O mais próximo De nós É nosso Senhor Jesus Cristo Que usou De misericórdia Para comigo Para com você E Jesus diz Vai e faz A mesma coisa Seja você Um próximo Não fique esperando Pelo seu próximo Mas seja Um próximo Em relação Aos outros Procure ajudar Aqueles que precisam E conduzi-los A Deus Procure imitar A nosso Senhor Que se aproximou De você Que se aproximou De mim E que nos conduz Para Deus Cura das nossas feridas E faz O bem De que precisamos Portanto O próximo É aquele que age Com misericórdia Aquele que faz o bem Vai E faz O mesmo O próximo Não é um cúmplice Não é o que está perto O próximo É aquele Que age Com misericórdia Abençoe-vos O Deus Todo-Poderoso Pai e Filho E Espírito Santo Amém Até amanhã Se Deus quiser Glória a Padre Espírito Espírito E Santo Amém